Música Hora da nossa consultora de beleza, a Ana E ela vem pra falar de nudes hoje O nude é uma paixão geral, não é? E ela combina com todo mundo, não é? Combina com qualquer tom de pele Diferentemente do que se diz Ah, minha pele é muito clara Ou mais escura, não posso Não, pode, pode É isso que tem os vários nudes, não é? É, tanto A Eudora tem, sei lá Uns 20 tons de nude Eu tô trazendo hoje os lançamentos Mas, assim Nude é o que eu digo assim Vai com tudo Eu vou dizer assim pra vocês Eu pessoalmente acho extremamente elegante Bom, o que é a luz lançada? Cinco batons nude mate Com cinco tons diferentes O nude básico O nude incrível O nude essencial O nude queridinho E o nude predileto São cinco tons novos Fora os que já sei Lembra gente? Nude autoral Nude vitória Todo mundo Clase, né? Nude caramelo Enfim Não vou me alongar Porque senão a gente vai falar só das coisas Eles são mates, tá? São batons como toda a linha Kism De boa qualidade Com preço bom E é um batom que dura bastante Dura, tá? E aquela mulher que gosta do nude Que gosta de uma maquiagem De mais de... Alguma coisa mais discreta na boca Aqui tu tem um nude pra todas as horas do dia, não é? Tu tem pra tudo Noite, tu tem pra... O básico pro dia É Vem pra tudo E o Dora lançou também Deixa eu pegar pra abrir pra vocês Quem não lembra dos lip tint? Doze horas de hidração, gente Doze E sem adição daqueles produtos que uso em alguns batons Que eu não vou falar, não veio o caso de falar de outras marcas Que, né? São nocivos à saúde É o lip tint, gente Todo mundo ouviu falar Todo mundo já conhece Foi um... É um sucesso É um boom de vendas Continua sendo um sucesso E o Dora lançou duas cores novas Ó, gente O avelã chique E lançou o rosê Que é este aqui O rosê glam Que é este aí O avelã chique Eu tô com o avelã chique hoje Mas tem que lembrar do processo Então eu vou rapidinho, gente, ó Recapitular Recapitular Bateu Essa parte aqui São duas partes Bateu essa Bate essa aqui É essa Essa Passa a primeira camada Bem direitinho Espera Aí conta dez segundos Eu costumo usar O que se fazia? Um Mississipi Até chegar aos dez Passou dez segundos Olha a tonalidade Ficou gostou Já aplica o gloss fixador direto Quer mais forte Quer dar um up Passa a segunda camada Mas aí no mesmo processo Passou a segunda camada Sim, que daí tu vai deixar a cor mais intensa Isso Espera dez segundos Pigmenta mais, né? Espera dez segundos E aí tu vem aqui, ó Ó, gente Ele tem dois lados, ó Fixador Olha, né? É bom a gente mostrar É Que ele tem o lado Que dá a cor Pra pigmentar E aqui, ó O gloss fixador, ó E uma coisa importante É normal Quando passa a primeira camada Tu sente um frescor Alguns descrevem como ardência Outros como frescor Outros como uma sensação gelada Gente, é normal Porque o produto A matéria-prima A Eudora tem uma parceria O grupo Boticário, na verdade Tem uma parceria com a fábrica Da Chanel e da Dior Esse batom A matéria-prima Foi desenvolvida lá Então, pra fixar bem o batom Eles usam Substâncias diferentes Mas que não sejam Nocivas à saúde É só ligar pra Ana Que ela manda entregar Ou ela vai até você É E além disso Ela dá toda uma consultoria Do produto ideal Pro seu tipo de pele Pro tipo de maquiagem Que você gosta A Ana, ó É maravilhosa E levando também Em consideração Que os preços da Eudora São muito bons Ah, são bons Me diz Só pra gente saber Qual é o preço Que tá o Sol R$23,00 Só pra ter uma ideia O lip tint É mais caro Obviamente R$38,00 Semana que vem Mais Eudora Pra vocês Obrigado Obrigado.